Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Volkswagen Virtus, muito conhecido também como Polo Sedan. Brincadeira, esse é um Virtus ano 2018, versão Highline, com câmbio automático, motor TSI 1.0 turbo, de 128 cavalos. Para você que está interessado, quer mais informações e preço, corre lá em nosso site, classificarros.com.br. Lá você vai ver mais fotos do veículo e também pode simular financiamento. Detalhe, esse carro está vendo através do Direct, ou seja, é um carro anunciado por particular, que você pode negociar diretamente com o dono do carro. Mas, se você tiver um carro na troca e precisar financiar, nós aqui da Classificarros te ajudamos na negociação, avaliando seu carro na troca, comprando ele e também fazendo o financiamento. Essa versão aqui é considerada topo de linha, com detalhes cromados na parte frontal. O DRL aqui, com os LEDs na parte frontal dos faróis. Sensor de estacionamento dianteiro também. Rodas de liga leve, aro 16, pneus muito bem conservados. Repetidor de setas em LED aqui, nos retrovisores. A chave dele é presencial. Vou mostrar para vocês. É uma chave presencial, cobertura das portas e do porta-malas. Uma chave canivete também, apesar de não precisar usar ela. O acabamento desse modelo é com tecido, aqui também, nas portas. Vidros elétricos dianteiro e traseiro, retrovisores elétricos, travamento central das portas. O banco do motorista conta com ajuste de altura. Um carro muito confortável. Dirigibilidade excepcional. E além do motor super econômico e de bom desempenho, porque é 1.0 turbo de 128 cavalos. Veja aqui o painel. Acabamos de entrar no carro. Painel Full LED, né? É considerado um painel Full LED, porque ele tem todo o painel central em LED e também a multimídia. Eu vou ligar aqui para vocês. A partida a gente dá no botão, aqui na parte central. O carro está com pouco mais de 85 mil quilômetros, revisado na concessionária recentemente. Um veículo de particular e de qualidade. A central multimídia é bem completa, com rádio, conexão Bluetooth para o celular. E também espelhamento, além das funções do carro aqui, com ajustes, avisos e muito mais. Navegação GPS. O ar condicionado é digital, só não é do Uolzone. Só vou acender os faróis aqui. Para acender o painel. O câmbio automático de 6 marchas, com o modo manual. Basta jogar para a lateral aqui, e fazer a troca. Melhor, aqui é automático e aqui é manual. Fazendo as trocas de forma manual aqui, também, que é a versão Sport. Ou ainda pelo Pedal Shift, aqui no volante. Os comandos aqui de som. Aqui do piloto automático. Comando do sensor de estacionamento. Tomada 12 volts. Carro que oferece ótimo acabamento, inclusive aqui no freio de mão, né? Porta-copos, apoio de braço. Com porta-objetos. Porta-luvas com iluminação. E também a entrada aqui de CD, vejam só. A entrada do som, do CD, do som, fica aqui no porta-luvas. Entradas dos cartões, né? SD, para memorização do GPS e tudo mais. E esse porta-luvas, ele é ventilado. Vejam só, aqui nós temos a saída do ar-condicionado. Quebra-sol, quebra-sol com espelho e iluminação. Porta-óculos, na parte superior. E também, outro quebra-sol com espelhos. Vamos para a parte traseira dele. Um carro que oferece ótimo espaço interno. É da linha, né? Da categoria de sedãs compactos. Mas com ótimo espaço interno. Vocês vão ver agora, aqui na parte traseira. Inclusive, estão com duas cadeirinhas aqui, né? Já para você comparar o espaço que sobra para as pernas aqui. A parte central do túnel é rebaixada. Isso facilita, também, a acomodação dos passageiros. Um detalhe muito interessante, que muito sedã compacto ainda não tem. É a saída do ar-condicionado, aqui na parte traseira. Vejam só os detalhes do acabamento. Mencionando, também, que ele tem airbags laterais. E aqui, os encostos de cabeça são três apoios de cabeça. Cinto de segurança de três pontos em todas as posições. E sistema Isofix para fixação de cadeirinhas. Essa daqui, no caso, está presa com o cinto de segurança. Porque a cadeirinha não tem o sistema Isofix. Detalhes cromados aqui no para-choque. Também, sensor de estacionamento. E a câmera de ré, que eu não havia mostrado para vocês lá no painel. Porta-malas de 521 litros. Então, um sedã compacto que oferece ótimo espaço interno. E também, um amplo porta-malas. Um estepe sem uso. Um carro extremamente bem cuidado. Que vale a pena você conferir. E agendar uma visita para ver ele com toda a segurança e tranquilidade. Aqui em nossa loja, em Campinas. Estamos na rua Carolina Florenci, número 410. No Jardim Guanabara. Nosso telefone é o 19-3243-6665. Para você falar com os consultores. Tirar suas dúvidas. Agendar uma visita com o proprietário. E muito mais. Tenha certeza que você vai fazer o melhor negócio aqui conosco. Na Classific Carros. Em Campinas. Negociando veículos. E fazendo amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.